Já é meio dia no Brasil, brauvivo.com, canal do povão, dos artistas e dos famosos, à disposição do mundo online, 24 horas, câmeras ao vivo, religion of religion, a religião dos computadores ao seu dispor. O pessoal está mandando perguntas o dia todo e perguntando se o olho do Irma é profético, se esse dia é fatídico, o que tem a ver isso tudo com a nova geração, com a nova história? O olho é profético, sim. A história é quem lê Bíblia, quem é religioso sabe, basta procurar. Segundo algumas pessoas hoje, inclusive, Jesus estaria nascendo por algumas escrituras no mundo. Então seria Papai Noel o receptor aí da grande notícia no mundo. Outra pergunta que o pessoal vem fazendo a cada segundo, inclusive nesse vídeo, nesse dia, é a respeito das máquinas eletivas no mundo, que são fabricadas no Brasil. Gutão, essas máquinas funcionam, as pessoas inclusive estão colocando ali um dos vereadores mais votados em Itapema. Aparece somente 35 votos nas urnas. O que seria alguma relação? Bom, o Enés sempre afirmou que essas máquinas não funcionavam e deu no que deu. Existem muitos políticos famosos no Brasil dizendo isso e afirmando isso. O que eu posso dizer é que tenho certeza que aonde eu ando as pessoas dizem que votaram em mim. Teria aproximadamente mais de 10.800 votos contados desde o dia que eu comecei a fazer essa pesquisa. Então fica a respeito. O que você faz? Você vai no YouTube, vai no Google e pesquise. Pesquise se as máquinas funcionam. Está aí dado a resposta então. Bom dia, BR. Ao vivo, o canal do povão, dos artistas e dos famosos. A qualquer pergunta, a qualquer momento, voltaremos online. O que você vai no YouTube, 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 vai no